olá hoje é dia 23 de maio de 2018 acabei de chegar aqui na roça olha que céu lindo gente diferente né e outra coisa interessante que eu vou tentar mostrar eu já comentei em outro vídeo que aqui tem jacu tem um que está pousada ali vou tentar dar um zoom aí gente são animais que estavam um pouco sumidos aqui na região mas nos últimos dois três anos reapareceram bem estão conseguindo formar bandas grandes parece que tem só dois ali mas no momento tem mais junto bom gente vou começar a trabalhar aqui eu vou pegar um excedente de capim que eu tenho ali embaixo que eu peguei há um tempo atrás foi até no vídeo que eu fiz que encontrei um escorpião vou distribuir aqui nas linhas que eu formei no os locais onde ficou mais ralo né porque não deu para concentrar a quantidade boa de forma geral tem uns excessos que eu acumulei aqui no canto da área mesmo né quando eu puxei perto da cerca aqui dá pra pegar um pouco de capim então vou dar um reforço nas linhas e se possível hoje mesmo eu começo a esticar a fita eu não estiquei ela ainda porque depois que eu passar fica mais difícil fazer esse reforço na nas linhas de plantio bom gente já é final do dia eu reforço nas linhas de plantio colocando mais capim passei a fita aqui percorrendo todas as linhas mas eu tive alguns problemas aqui durante o dia que atrasou meu serviço uma é no desenrolar da fita é ela acabou torcendo mesmo eu tomando cuidado ela torceu então eu tive que voltar aí é né retorcendo ela ainda não terminei tô um pouco a mais da metade a minha bomba ela hoje hoje não não na última vez que eu liguei ela já apresentou o problema ela tá desarmando toda hora então não tô conseguindo encher a caixa para ver se a pressão da água vai ser suficiente para encher toda a fita que pode ser o grande problema meu aqui até começou a agotejar aqui né mas a caixa encheu muito pouco eu não dá para ter certeza se vai dar certo ou não é eu optei para deixar o furo por cima virado para cima justamente para água correr melhor e só depois que a fita tiver cheia de água começar a gotejar isso é justamente para dar mais peso aí para ver se ela consegue encher toda então né eu não consegui concluir hoje talvez eu vou ter que fazer uma anutenção na bomba né que pode ir até demorar que eu não sei se eu vou conseguir de imediato alguém para fazer isso porque a bomba não é fácil de mexer nela ela está 21 metros mais ou menos profundidade lá no posto sem artesiano mas vamos ver né eu vou mexer com mais algumas coisas aqui mas o vídeo de hoje aqui tá finalizado vocês terem a noção do que eu tô fazendo então até mais gente um abraço